Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Ok, o sponsor do vídeo de hoje é o UPDF, que é esta aplicação que eu tenho para o iPad, para o iPhone e para o meu Mac. Como podem ver, eu uso o UPDF para o meu iPad, telemóvel, e para o Mac, tudo ligado. Quando eu edito uma coisa no iPad, eu vi que é editado no iPhone e também fica editado no Mac ao mesmo tempo, por causa da nuvem da UPDF. Espetacular! A UPDF está disponível para Mac, Windows, iOS e Android, e os usuários podem usar o UPDF em todas as plataformas com apenas uma licença. Vocês podem adquirir o UPDF com um desconto exclusivo de 64%, clicando no link da descrição deste vídeo. Basicamente, a UPDF é o programa ideal para visualizar, editar, anotar, converter, criptografar, compartilhar e organizar PDFs, preencher formulários, reduzir o tamanho de um arquivo PDF, combinar arquivos em um único PDF, também é excelente, e usar a UPDF Cloud, que tem até 10 GB de memória para vocês usarem. A UPDF é um editor de PDF completo, para ler, anotar, editar, converter, OCR, proteger e organizar PDFs. Ok, para converter o vosso PDF para outros formatos, é só clicar em File, Export to, Word, PowerPoint, Excel, CVS, Rich Text Format, Text, Image, XML e HTML. Tem estes formatos todos para converter. Vou aqui converter o meu fecheiro para Word, para vocês verem. Export to, Word, Doc. Vou já clicar em Export. E depois clico no ambiente de trabalho e faço Save. E já está. Espetacular. Ok, agora vou reduzir um fecheiro PDF, aqui no UPDF. Vou a Save As, Reduce File Size. E depois tem aqui Low. Clico em Save As, Ambiente de Trabalho e Save. E fica aqui o meu fecheiro reduzido. Muito mais reduzido. Espetacular. Com o UPDF também conseguem usar a funcionalidade OCR. É só clicar aqui onde diz OCR. Depois podem escolher uma destas duas opções. E clicar em Perform OCR. Depois é só guardar no vosso computador, clicando em Save. E aguardar até 100%. E está aqui o vosso documento OCR. Também no UPDF tem a funcionalidade UPDF AI. Clicando aqui. E como podem ver, já aparece aqui várias questões e dicas sobre o vosso texto. Jurado automaticamente. Espetacular. Ok, este é o UPDF. Não se esqueçam que podem clicar no link na descrição para terem 64% de desconto. Aproveitem agora que é um belo desconto. Este é o vídeo, façam like e subscrevam o canal. E toquem no sininho para receberem notificações de quando eu ponho um vídeo novo. Tchau. 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 Tchau.